18 ser de pano pelo confiança em 2020 ganhou duas copas verdes em 21 pelo remo, 22 com o pai Sandu Thiago surgiu numa copa São Paulo defendendo o Flamengo Londrina chegando na trave, a paulada do Pablo deu rebote, Henrique cruzou, era pro Pablo, tirou o Wellington Carvalho pra descer todo mundo ligado, quase o primeiro do Londrina Pablo carimbou a trave, num gostoso demais, fala a verdade uma do Almir, outra do Luan nossa mãe é o futebol da vida real pedindo passagem vem aí, Iago Teles preparou, bateu pra fora deu uma bolada no Gandula que tava ao lado do mascote Tomazella mergulhou pra conferir, ela passou com muito perigo passe do Wellington aqui na esquerda pra Bruno pelo meio ele encontra o Valora grande bola para o tanque gol é do CSA é do azulão do Mutange pra deixar em silêncio o estádio do café uma metida de bola açucarada pra sair o primeiro gol do azulão você vai ver de novo que metida de bola sensacional a conclusão na saída do goleiro Marquinhos um para o CSA zero para o Londrina é o primeiro gol de Marquinhos da série C 2024 Bruno Camarão belíssimo gol Dudu, né? você falava sobre complicou primeira participação do Eric ele tenta a tabela com o Valora aí a devolução foi horrível, né? o Valora foi atingido ali do lado de fora pelo Rayan meio amarelo aí o pessoal está falando professor foi fora de campo nem foi falta não o Valora ele merece os aplausos porque ele bateu o recorde mundial de roladas na grama, né? ó vamos ver quantos spins foram, ó ah, não temos aí mais porque ele rolou mais 15 vezes mas pelo menos carregou aí com o amarelo o zagueiro Rayan que fica pendurado pra sequência do jogo a aluna exemplar da escola Wolf Maia, né? de atenção essa foi forte, né? mas ganhou carregou no amarelo ali pro seu rival Curitiba, Ceará, América Mineiro, ABC chegou esse ano a Londrina vindo da Aparecidense vamos ver a sapatada pro empate Maurício golaço gol é do Tubarão Maurício se ele foi expulso na estreia deixou uma péssima sensação hoje ele mandou um pombo sem asa pra empatar o jogo e tá falando professor o senhor não vai embora não professor tô contigo, professor um pro Londrina um pro CSA que golaço ele fez Bruno Camarão é o lateral esquerdo destro, né? então ele trouxe pra perna boa o famoso pé dominante e aí foi caminhando encontrando liberdade o pessoal do CSA também tava meio desligado, né? e quando a finalização veio pegou um efeito danado Tomazella ameaçou ir pra um lado e ele viu a... o Daniel Amorim Zaga trabalhou bem bola roubada pelo Pablo recupera o CSA toque curto facilitou a vida do Carlson boa bola Pablo, Pablo, Pablo pra fora aí o Daniel Amorim vai à loucura porque ele passava livre pelo meio Bruno ah, mas era pra finalizar, né? belo lançamento do Carlson e boa infiltração do Pablo da bola o Valoura vai ficar pro Dalpian ele levanta segundo pra Wellington gol é do azulão Wellington Carvalho o zagueiro revelado pelo Fluminense foi lá no quinto andar meteu a cabeça nela pra vencer o goleiro Arthur e mostrar mais uma vez a importância da bola parada nessa competição Wellington Carvalho cabeçada no canto não deu pro goleiro Arthur e o azulão vai alcançando sua primeira vitória na Série C 2024 Danielzinho pé direito ela pega na barreira e volta pra ele Danielzinho insiste bota a bola na ponta Everton cruzou testada no canto Amorim gol é do tubarão o tubarão vai te pegar Daniel Amorim o camisa 19 mete a cabeça pra fazer o primeiro gol dele na Série C 2024 pra tirar da boca do CSA a sua primeira vitória na Série C e quem sabe pra dar uma sobrevida ao trabalho do técnico Emerson Ávila Daniel Amorim um, dois para o Obrigado.